Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. O que é quem fala com vocês é Patrick do canal, dos canais, né? Força LBR Games e PGI Games. Estou trazendo com vocês aí um jogo novo hoje. Vamos para o Survivals, para o canal aí. Para ambos os canais a gente já tem vídeo lá no PGS Games a respeito desse jogo. E também agora vamos levar aí para o Force BR. Vamos trazer uma coisa diferente para vocês. É um jogo aí, né? Survival é, sobrevivência, né? Uma temática aí de vampiro. Pramoramentos e você vai comprando esses itens aí, tá vendo? Cada item, cada quadradinho desse é um valor. Logicamente o meu está tudo no máximo, ó. Eu só deixei maldição fora, né? Tenho dinheiro para comprar, mas não comprei. Isso daqui dificulta bastante o jogo. Se você quiser jogar em um jogo, um level ultra hard, por exemplo. Porque aqui não tem level, né? Esse jogo é conforme você vai acrescentando aos aprimoramentos. E conforme você também tem alguns itens que você libera mais para frente, que são as arcanas. Tem ali o vendedor dentro do jogo também para você comprar, né? Que nem se fosse no Identity, mas não é parecido, lógico, né? É um vendedor ali que parece um palhaço, você pode estar comprando. Vão sendo liberadas novas fases. E conforme você vai ganhando os itens, você vai liberando outras coisas. Errou os que nem um pouco para falar no começo, mas é isso daí. Vamos lá. Aqui temos as coleções, né? Tudo que eu já ganhei durante as partidas, né? Eu já liberei também. Conforme os levels você vai atingindo, conforme você vai fazendo as missõezinhas. E submissões dentro do jogo, você vai ganhando esses itens que vocês podem ver aí. Tem bastante itens aí, tem pouco, tem bastante para me liberar ainda. Alguns itens para me liberar, não tem muito para me liberar, mas vou liberar. Tem que tomar cuidado e não ficar comprando também itens no vendedor. Porque tem fase que você não vai poder estar usando o item, que é o ovo, né? Do vendedor. Aqui são as conquistas, né? Que você precisa fazer. Desbloqueiei o 100 de 145 e... E por aí vai, você vai precisar, né? Fazer as missões, né? Derrote, ó. Derrote 3.000 elementais de lei. Derrote 6.000 elementais de lei. Extermina a fase, por aí vai. Para você liberar isso daqui, você vai ter que ir passando algumas fases e zerando essas fases. Tem fase, como eu falei, você dura 30 minutos no jogo. E daí você, né? Libera. No final vai aparecer a morte. Essa morte tem que ser toda planejada para derrotar ela. Você tem que ter um aprimoramento, porque ela é muito forte. A energia dela é muito forte. E você tem que saber escolher os itens que você vai combinar. A água benta, a Bíblia do Rei, né? Ali, conforme você vai atingindo os levels máximos dessas armas, você vai aprimorando ela. Tem ali a questão de dano, aumento de dano, aumento de proteção, aumento de dano de área. Tem tudo isso daí, pessoal. Aqui tem o início rápido, que você vai começar aleatório com qualquer tipo de personagem. É que eu vou iniciar. Vamos iniciar. Aqui são todos os personagens que eu tenho liberado, tá vendo? No começo você joga com a Imelda, Antônio, Imelda e Pasqualina. Ah, esse Pasqualina acho que não vem liberado. Que eu lembro, vem só o Antônio... Quando eu joguei, né? Quando eu joguei, vinha só o Antônio liberado. Eu tinha que conseguir usar a fase com ele. Eu passar um certo nível com ele pra liberar a Imelda. Aí depois a Imelda... Aí eu comprei a Pasqualina, parece que eu lembro. E daí veio também... Daí eu comprei o Genaro. Esse daqui é o personagem mais duro de jogar com ele. Porque ele tem aí suas desvantagens, né? Ele ganha... Ao mesmo tempo que ele ganha poder... Ele dificulta o jogo pra você. É um personagem acho que o mais duro do jogo pra jogar. Pra conseguir zerar com ele. Qualquer tipo de fase eu tentar atingir qualquer nível de level com ele. Porque quando ele ganha energia, quando ele ganha vida... Ele também dá vida pro inimigo. Então é meio complicado. Esse que é bem complicado jogar com ele. Temos aí a Clarice. Temos aí alguns personagens que eu liberei, né? E aqui faltam os que eu falto ao liberar. Pra mim conseguir aí... 100% dessa parte de personagem. De jogo aí é outra questão. Porque daí você tem que passar todas aquelas missões. A lateral do lado direito temos ali as fases que eu já liberei. Aqui do lado de cá são todos os componentes que eu estou usando, né? Que eu aprimorei. Embaixo tem os ovos. Eu tirei ovos ali, tá vendo? Por causa de que tem algumas missões que eu quero passar. E não tem ali... Não pode ser usado o ovo. Se você usar em todas as fases os ovos, você não vai conseguir zerar o jogo 100%. Eu acabei aqui de finalizar uma partida com o Antônio Belvese. Vamos lá. Eu vou jogar na fase Floresta. A mesma. A Floresta Insana que é a primeira fase. Embaixo você pode ver, tem ali as roupagens que você pode escolher duas ali cada personagem. Tá isso aí, pessoal. Vamos lá. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Aí ativa o sininho. Deixa o like, comenta, compartilha aí. Vê o que tá achando do canal. E o meu nome é Patrick. Temos dois canais. O principal, ForceBR Games. E o outro, RPG Games. Eu tô colocando, pessoal, hiper aqui, tem as dificuldades. Como eu falei, ó. Esses itens aqui que eu tô colocando, ele tem... Ele aumenta... O hiper aumenta uma dificuldade dentro da partida. Então, ali, a arcana são as cartas que você vai tá podendo combinar pra dar fortalecimento nas armas. E a pressa é o aumento da velocidade. Então, todas essas coisas, às vezes, dão aí uma dificuldade maior no jogo. Então, vai determinar a partir do que você tá usando dentro da partida. É que vai determinar a dificuldade desse jogo. Jogando, eu descobri que... Eu vou colocar essa arcana aqui, porque eu liberei, né? Então, pessoal, é... Eu descobri que a dificuldade, depois das últimas atualizações, piorou. Deu uma aumentada violenta aí na dificuldade. Tá vendo? O poder da Imelda não é a varinha, não. É a varinha ou não é a varinha? Não, o principal poder dela é a varinha. Mas ela tá arremessando aí. Eu peguei personagem errada. Peguei personagem errada, cara. Peguei a Pasqualinha, em vez de pegar a Imelda. Mais forte o movimento. Eu vou avançar mesmo, dá pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar essa. Vocês estão... Eu vou pegando os itens, pessoal. E vai vendo qual que é a melhor pra vocês. Escolha. A barra azul lá em cima é a... O nível, né? Que vai subindo. Daí vocês vão poder escolher azar. Ou vai poder banir. Conforme vocês estiverem chegando no nível, né? Aparece esse banir e adiar aí. Do lado. Porque eu liberei. No começo não tem isso daí. Então eu vou pegar aqui. E pegar a runa traçante. A runa traçante é a... É a arma dessa... Da... 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 Da Pasqualinha. Que é a arma principal dela. Tem alguns personagens que não vem com arma no início. Eu vou pegar... Armadura. Vou fortalecer aí. Armadura. O loreiro. Essas coisas são... O loreiro é pra dar dano. Aumenta 10 danos diários. Armadura é pra aumentar. Reduz o dano sofrido. E as armas você vai fortalecendo. Conforme você vai fortalecendo. Você vai... Vai aí aumentando seu poder de ataque também. Aumento de dano de ar de ataque. Aumento de poder. Isso daqui é a velocidade de projeto né. Conforme vai sair. Também tem aí aumento de energia. Você pode tá fazendo. Tô trazendo o primeiro vídeo aí pra vocês pessoal. Conforme for o feedback de vocês. A gente vai tá trazendo mais vídeos. Conforme... Por aí a gente não traz mais. Depender muito do feedback de vocês. Os likes. É pra mim tá trazendo mais conteúdo pro canal. Eu tô fazendo aí a série do State of the King no canal. Se vocês quiserem acompanhar. Tá deixando o link no encarte pra vocês. O embaixo. No vídeo. Não, não, não. No comentários. Eu sempre deixo ali algum link. Eu sempre deixo ali. Deixo os demais links também na descrição. Pra vocês ajudarem o nosso canal. O tempo dessa fase aqui pessoal. Ela é de 30 minutos. Essa daqui é pra você pegar. As joinhas que caem no chão mais perto. Pra você pegar. Pegar mais de longe. É que nem um imã né. E é isso aí. Meu nome é Patrick. Eu falei. Os canais meu. ForceBR Games e PGI Games. Que era o PGS e Aron Games. Eu mudei pra PGI Games. Pra abreviar. Pra ficar um pouco mais fácil pra vocês. Vou pegar aqui. Coração vazio que tá ali é a energia. Aumenta ali de. Sempre na barra de energia. Aumenta a barra de energia. E o coraçãozinho vermelho. Ele tem o nome dele que eu não lembro agora. Ele. Aumenta a energia aqui dentro. Da barra. Vou pegar aqui já. Pra aumentar um pouco a barra. Eu ainda tô parado. Eu tô fazendo isso aqui. Pra você poder ficar muito bem parado aí. Mas como a arma da Emelda aí é ruim. A Emelda não. Dá pra se falar ainda é ruim. Eu acabo ficando fazendo essa. Essa giro aí. Só pra mim não ficar muito parado. Aqui você usa só o direcional. Os botões aqui. Você usa. Botões. Pra você ter. Eu recomendo jogar com o controle. Aqui é o baú que libera. Pessoal. Aqui vem aleatório. Ele vai fortalecer a arma. Que tiver mais forte sua. Essa é a realidade. A maioria das vezes é aleatório. Aqui é aleatório. Aqui eu vou pegar. Acho que o chicote também. Pra combinar ali. Sempre a arma tem uma combinação na frente dela. Você vai ver uma combinação. Ela combina aí com. Com a capacidade da barra de energia. O chicote. Aqui vai vir um outro. Bauzinho também. Pra ver que você vê um personagem um pouco maior. Um inimigo maior. É. Normalmente é um baú. As vezes não vem nada. Mas as vezes é um baú. Eu vou pegar o chicote de novo. Aqui é o vendedor que eu falei. Eu tenho que procurar não comprar dele as coisas. Pra equilibrar um tempo. Porque tem fase que você não vai conseguir. Zerar 100%. Por conta que se você pegou o ovo. Você já não tem mais essa possibilidade. Ele liberou três sequências de armas. Vai passar uma moto aí. A gente pede desculpa. Vai fortalecer o chicote. Fortaleceu a varinha. E a hora que chega no level máximo de cada arma. As vezes pode ser que o jogo. É. Dê pra você aí. Ou a ampliação disso. Vai depender também do jogo. Você não tem como escolher isso. A ampliação dessa arma ou não. Qual arma você quer escolher. É tudo praticamente na sorte. Isso vai depender muito de trevo da sorte. Também tem o trevo da sorte no jogo. Você vai estar podendo escolher. Aqui ó. A puma rola aqui. É o aumento de. Ah não. Isso que é a recuperação. Recupera 0.2 PV por segundo de energia. Aqui o frango assado. É a energia que você pode recuperar. Se a sua barra estiver baixa. E é isso aí. As setas que estão apontando para os lados. Pessoal. São os aprimoramentos. Além daqueles que você vai poder upar. Em cima lá. Vocês podem ver do lado esquerdo. Você tem lá. Seis espaços de armas. Que você vai poder usar. De itens. De armamento. Durante o jogo. Chicote. Água benta. Varinha. Bíblia do rei. Você vai poder escolher seis. Para você usar. E se você conseguir ampliar seis. Você consegue passar as missões. Que são exigidas. Embaixo. São os aprimoramentos. Que você vai estar escolhendo. Armadura ali. Abraçadeira. Orbiment. Para pegar o cristalzinho. Esse item que fica caído no chão. Ali a questão de energia também. Tem que saber escolher sabiamente. Para poder ampliar. Conseguir passar no jogo. Conseguir resistir os 30 minutos. 15 minutos. 20 minutos. Das partidas. De cada fase. Cada fase tem um tempo. Algumas são 30. Outras são 20. Outras são 15. Menino. Não lembro. Você tem 20. Mas 15 lembra. Aqui são itens. Que você vai estar escolhendo. Você tem que tomar cuidado. Para escolher também. A carta arcana. Se você tiver já. Para combinar com as suas armas. E os itens. Que você vai pegar durante a partida. Ela vai fortalecer. Vai dar dano de ataque. Vai dar aumento de área. Vai dar ali bônus de ataque. Então. Você tem que saber. Qual você vai estar utilizando. Você tem que ir sempre ampliando. Sua arma principal. Mas lógico. Não deixando de lado. Outras armas. Que ele pegar. Para poder se proteger. Como o chicote. Questão da bíblia do rei. Água benta. E você saber ampliar. Isso daí também. Sabiamente. Para que você não tenha dificuldade. Na partida. Eu vou ampliar a varinha aqui de novo. Porque a varinha está vindo mais. Para mim ampliar. E esses morcegos. Não são vampiros. Eles são. Morcegos gigantes. O pessoal queria falar. Que era vampiro. No começo não é. No jogo. O pessoal chama Vampire Survive. O jogo. Está na. É uma faixa de preço. Muito boa. Eu acho. Para mim. Sempre está na faixa de 12 reais. Eu vou ampliar a arma dela também. Aqui. Eu vou pegar. Isso tomou vazio. Reduz a recarga das armas. Em 8%. Então ele. Ele é um jogo que é barato. Um jogo bem viciante. É um jogo bem legal. Um jogo que dá para jogar. Tanto online. Como offline. Caso você fique sem internet. Sem energia. Sem energia. Também não dá. Energia. Só se tiver gerador. Sem internet. E você consegue. Jogar esse joguinho. Joguinho. Bem legal. Está em uma faixa. Sempre de valor muito boa. Quando vem promoção. Do Steam. Ou de alguma outra loja. Ele sempre vem. O valor mais baixo. Que eu vi dele. Foi 5. 5.57. Uma coisa assim. Não lembro. E o valor máximo dele. Caso acho cheio dele. É 12.49. 12.50. Só se vier alguma. DLC junto. Aí fica um pouco mais caro. Dependendo da promoção. Ainda tem que ter desconto com DLC. E a gente aqui. Vai tempo que a gente não joga. A gente está jogando outros jogos. Também trazendo brilho para o canal. Tem como jogar tudo. Aqui ele fortaleceu a varinha. Nossa. Aqui aumentou a varinha sagrada. Evolução da varinha. Leve o máximo. Já agora. Dela. Você pode ver o level máximo. Lá na barra. Os inimigos já estão me cercando aqui. Vou pegar dano. Vou pegar essa. Vou aumentar a arma principal dela. A gente não pegou escudo nenhum. A runa traçante. Normalmente ela pega a tela inteira. Né. A. Essa arma dela. Não. Vou pegar. Vou pegar a chicota. E vou aumentar a chicota agora. Essas são as escolhas que eu estou fazendo. Vem pessoal. Não que sejam certas. As corretas. Né. Mas cada um faz a escolha que acha melhor. Vou pegar a bíblia do rei agora. Porque ela quer uma proteção. E volta da personagem. Assim. Um escudo né. Tem também o alho. Que ela é interessante. Eu vou pegar agora. Eu tomo vazio. Eu não estou banindo nenhuma. E também não estou adiando nenhuma. Mas você quando você bane o arágua benta. Junto com o arágua benta. Junto com o orb e mão. Vou pegar. Começou a aparecer o lobisomem agora. Tem o fantasma ali também. Aqui tem o alho. Aqui tem o alho. A combinação com o aumento de PV. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou ampliar a bíblia. Está vendo que já aumentou uma quantidade de bíblia ali. Projeto da bíblia. E eu vou. Aqui é um baú de arcana. Eu não vou pegar. Agora eu vou pegar o projétil duplo. Não ia pegar né. Isso aqui ele vai informar para você. Se você quer mudar de arcana né. Se você quiser. Mudar aí de arcana. Você muda. Em cima você pode estar. Opa. Vou adiar aqui. Não vou pegar nada. Já está escolhida né. Para mim é a melhor opção. Eu preciso estar liberando mais arcana. Para ter as melhores opções. Eu não liberei. Não compensa. Está mudando. Peguei chicote. Vou pegar novamente a bíblia aqui. Agora eu vou pegar água benta. Aqui eu vou pegar. Que eu tomo vazio. Agora eu vou pegar o chicote de novo. E aqui eu vou pegar. A bíblia do rei. Agora veio o sequencial pessoal. Porque dependendo. Do nível que você chega. Às vezes você. Conforme eu já passei. Alguma parte do jogo. Algumas. Itens do jogo. Acaba liberando algumas coisas. Mas isso vai muito da escolha. Das suas armas ali também. Que você escolheu. E também do trevo. Eu não peguei nenhum. Mas agora ele veio sequenciar. Essas escolhas para mim. Isso também. Às vezes. A maioria das vezes. É quase. Muita parte do jogo. É aleatório. É porque ele vai vendo. Se você precisa daquilo. Ou não. E ele vai decidir. O jogo vai decidir por você. Você não vai ter. De jeito de escolha. A única escolha sua é aqui. As setas aqui. Que você vai estar mudando. É isso daqui. Vamos lá. Vamos para pegar. Vamos aumentar a chicota. Para até chegar no máximo. Pegamos aqui. Mais um baú do tesouro. Ampliamos aí. É. Isso aí em futuro. Evolução da runa traçante. Que é o level máximo dela agora. Né. Level máximo da runa traçante. Chegou. Pegamos aí. Projeto de raios. Você vai vendo. Essas explosões. Na tela da runa traçante. A outra arma boa também é o pentagrama. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Agora chicota. E projétil. Vou aumentar projétil. Dispara projétis extras. Sempre pega isso daqui pessoal. Anel de raios. Ele dispara. Projétil adicionais. Tem também para aumentar a velocidade aí das armas. É a cadência dos componentes que a gente tá usando. Pra disparar mais rápido. Pra não ficar com aquele tempo de espera. Esse tempo aí já pode ocasionar sua morte. Creio o projeto de novo. Vou pegar chicota agora. Agora vamos pegar a berbera do rei. Agora vou pegar a berbera do rei de novo. Vou pegar a orbiman também. Que agora vou pegar esses cristais no chão mais fácil. Estão tentando me cercar. Como vocês podem ver aí. Levo 40. Tá vendo? Ampliu aí o chicote. O chicote leva o máximo. Tá vendo? Lacerdação sangrenta. Ebulução de chicote. Pode causar bastante dano. Tá vendo? O chicote já fica vermelho. Chegou aí mais um subchefe dentro da partida. Que vai liberar um baú. E tô tomando dano aí, meu. Vou pegar a berbera do rei. Precisa aumentar essa berbera aí. Pra ficar no level máximo também. Se você apertar aqui, ó. A bolinha ou o botão vermelho do seu controle. Ele vai mais rápido aqui. A questão do... Do baú aí. Agua benta aqui, cara. Passamos aqui por já, pô. Segunda metade. Quase a segunda... É a segunda metade do jogo, praticamente, né? Dezessete minutos, já passou dos quinze. Então, essa fase é trinta minutos. Você conseguir resistir, logicamente. Pela determinada parte do jogo, você começa a subir level que você nem vê tão rápido. Que é se você escolheu as componentes certas. Eu acho que eu vou reduzir a recarga aqui, que tá muito lenta essa recarga. Subir um pouco a berbermã aqui pra não ficar muito tempo. Pra pegar mais alcance. Aumentamos aí o level do tomo vazio agora, que reduz a recarga 80%. Pegar o berbermã de novo. Pegamos aqui um paralisador, pessoal. É muito útil isso aqui, às vezes você tá num aperto. Você tá usando, às vezes aparece no jogo caído no chão. Esses inimigos meio brilhoso, que aparece um morcego meio brilhoso. Um inimigo um pouco maior. Eles são, a maioria das vezes, são baús. Mas não necessariamente que sejam baús todas as vezes. Às vezes vem só uma gema vermelha junto. Peguei água benta aqui agora. Aumentou aí a abraçadeira. Tá vendo? Aumento de velocidade e base mental 10% de todas as armas, né? Teve algumas atualizações, pessoal. Que vieram aí pra todas as armas. Tem alguns componentes que são pra todas as armas. E outras não são pra todas as armas. Mas a maioria que eu vi agora de... O remoramento tá vindo pra todas as armas. Acho que foi na última atualização que isso foi feito. Eu não joguei. Eu tô jogando agora essa atualização. Eu só vou ser jogando pra vocês verem como é legal o jogo, né? O jogo é bem legal. Você pode perder horas aí jogando. O jogo é bem legal. Jogar aí pra desestressar. Se você estiver cansado. Parece um jogo bem legal. É um jogo que você joga, joga, joga. Não cansa. Pelo menos pra mim, né? É um jogo fácil de jogar. Não tem segredo. Não vi dificuldade nisso. É só saber escolher aqui as opções corretas. E você vai fazendo ali. Aí também tem os quadradinhos embaixo de cada componente. Cada arma, pessoal. Que quanto falta pra você ampliar. Tá vendo lá? Falta o raio. Falta 4. E água benta. Falta 3. Embaixo. Falta ali os aprimoramentos. Armadura. Falta 3. Abraçadeira 2. Orbeman 1. Coração vazio 2. Aumento de PV de energia 4. E o tomo vazio 1. Aumento máximo de cada um. Chegamos aí faltando 10 minutos para o término da partida da fase inteira. Não sei se vamos conseguir. Porque acabamos escolhendo. Eu escolhi alguma até com umas armas legais, né? Uma personagem. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que eu vou aumentar a vida máxima agora. Temos aí também o subchefe da partida. Apareceu já. Não estou conseguindo empurrar muito ele. Tem armas que você consegue empurrar o inimigo para trás. Para ele não chegar perto de você. E aqui eu vou pegar a armadura agora. E ele está vindo para cima. Então eu estou tendo que andar para o lado. Essa é uma dificuldade. Porque tem muito inimigo em cima de mim já. E tem que andar. Então. Mas eu vou derrotar ele aqui. E aqui eu vou pegar a água benta. Porque eu quero ver se aumenta essa água benta para o level 8. Aumentar o urbiman. Agora aumentou o urbiman. Não chegou no level máximo ainda. Eu gosto de ficar circulando assim para não deixar o inimigo chegar muito perto. Dependendo do que você estiver usando você não precisa nem fazer isso. Mas aqui como eu fiquei cercado de flores. Que essa fase é essa. Os inimigos principais são as flores, né? O tanto que no final aparece ali o subchefe da fase. O líder das plantas, né? Para tentar derrotar você. Liberou uma um baú de arcano ali no chão. Eu vou aumentar aqui agora. Deixa eu pensar. Projeto de raios. Que eu vou aumentar aqui. Que é o projétil de... Aumenta o ataque dos projetos, né? E vou... Agora pegar... Velocidade das armas aqui. Tem que aumentar. Pode deixar tão lento. Tem que o ataque sair mais fluido, né? Sair mais rápido. E o tempo de recarga também você tem que estar vendo. O tempo de recarga para sair mais rápido e com maior velocidade, né? Recarga é a questão de demorar menos para recarregar o ataque. E a velocidade de ataque que você vai estar usando. Eu vou estar pegando água dentro agora para ver se ela... Olha lá. Olha lá. Ganhei o aprimoramento. Acabei de pegar água benta. Já fui para... Laborra. Olha o level máximo da água benta. Aumentamos aí o chicote. A runa traz santa e água benta. Level máximo. Dentro dessa partida. Faltando sete minutos aí para... Para... Eu só estou parado no mesmo lugar, pessoal. Porque eu quero mostrar para vocês se eu conseguir explicar direito. Eu podia ter andado na fase. E fazer as missões. Você tem outras missões para fazer também. Que é como é encontrar os baús. É baús não. É caixões, né? Como se fosse o caixão do vampiro. Que é onde você libera os personagens. Esqueci de falar disso. Você libera aí os personagens. Que é aqueles personagens que vocês viram lá. Alguns dá para comprar. E outros vocês tem que liberarem durante a partida. Não tem como aí você sem... Às vezes você precisa fazer uma determinada missão também para liberar os personagens. Às vezes não tem caixão na fase. Então vocês tem que fazer outras missões para liberar os personagens. Às vezes você precisa... Aí quando você encontra o caixão. Ele é liberado. E outras vezes você tem que enfrentar o inimigo para poder liberar aquele personagem. Então, ele é a morte. E você consegue pegar ela também. Porém você tem que derrotar ela. Já começou a aparecer. Já apareceu aí o chefe das plantas. O líder da planta. Está vendo aí? Em cima. Parece uma mulher em cima de uma planta. E eu não tenho dano. Aí liberei. Liberou aqui o aprimoramento do dano dos raios. Também aqui para a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pessoal, ativar o sininho. Compartilhar, comentar o que você está achando do canal. O canal é focado em canal de sobrevivência e simulação. É o que a gente está focando mais agora. Mas é isso daí. A gente vai trazer muito mais jogos que a gente está jogando. E os jogos que a gente tem. A gente vai estar testando com vocês aí também. E quando puder a gente vai estar trazendo um jogo grátis para mostrar para vocês como é. Temos aí um jogo para indicar para as crianças jogarem também. Que é um joguinho bem legal. Achei bem legal para mostrar para a criançada jogar. Porém ele está em inglês. Mas às vezes ele fica japonês. E daí você tem que saber configurar lá. Eu vou ver se eu trago para mostrar para vocês isso daí. Vou pegar aqui. Faltando agora menos de 3 minutos aí para a termo da fase. Vocês vão ver. A morte vai aparecer. Não dá para derrotar ela conforme eu estou aqui. Com essas armas pelo menos não. Eu creio que está muito mais forte. Conseguimos ampliar aí a chicota e água benta. A runa traçante e o anel de raiz. Na partida. E agora eu vou pegar a armadura. Defesa né. Não conseguimos aí ampliar ainda a bíblia do rei. Nem sei se vai vir mais essa opção. Leve o nosso ali em 62. É bem baixo né. Se eu parar para pensar. Vou aumentar. Vou diminuir aqui o tempo de recarga agora. Porque estou vendo que está meio lento já. Porque os inimigos estão vindo. Não está dando tempo de destruir logo. Então vamos lá. Agora eu vou pegar a PV. Para recuperar rápido a energia. Caso eu estou me dando. E vou. Depois eu vou pegar o tomo vazio. Para aumentar a quantidade de. De energia da barra ali também. Agora eu pego esse. E depois eu pego o coração se aparecer. Coração. Agora pode ser que apareça só a saquinha. Olha pessoal. Vamos ver. Vou aumentar de novo. Dano de PV. Agora eu pego. Isso daqui primeiro. Descione a moedas. As vezes aparece. Agora vai subir os levels rápido. Está vendo. Estamos em 99 já. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar. Comentar. Se inscrever no canal. Quem não for inscrito. Temos aí também as missões para passar de. De subir leve com personagens. Faltando aí. Faltando aí. Fiz 4 segundos. Agora aparece a morte já. Apareceu lá. Ela mata-se imediatamente. Não tem como. Cara. Se sobreviver. Eu posso ressuscitar. Porque eu tenho. Aqui está a minha opção disso. Às vezes o jogo dá uma. Dá para se ressuscitar uma vez. Às vezes você apega no aprimoramento. Essa. Essa. Essa para ressuscitar lá pessoal. Eu vou. Ressuscitar aqui. Você consegue pegar esse. Esse baú que peguei. Mas também apoiou só. Só a moeda né cara. Só. Só o. Corri de novo. Aqui já não deu opção mais. Então é isso aí pessoal. O jogo que a gente queria trazer para vocês. Quem tiver gostando do canal. Se inscreva. Que nem eu falei. Esse é o primeiro vídeo desse jogo. Vou trazer para vocês. O jogo que chama Vampire Survives. Um jogo. É bem em conta aí. Para vocês estarem comprando. Né. Tchau.